As águas do rio alegram a cidade de Deus A mais santa das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela e a torna inabalável O Senhor para nós é refúgio e vigor Sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia As águas do rio alegram a cidade de Deus A mais santa das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela e a torna inabalável Assim não tememos se a terra estremece Se os montes desabam caindo nos mares As águas do rio alegram a cidade de Deus A mais santa das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela e a torna inabalável Conosco está o Senhor do Universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó As águas do rio alegram a cidade de Deus A mais santa das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela e a torna inabalável Glória ao céu Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém As águas do rio alegram a cidade de Deus A mais santa das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela e a torna inabalável Glória ao Pai